O que é a beleza? Por que nós achamos as coisas belas? Será que a beleza está nas coisas? Será que as coisas são belas? Ou será que somos nós que criamos as nossas noções de belezas e colocamos nas coisas? Será que a beleza é uma questão que depende de cada um? Ou será que as nossas noções de beleza são impostas pela sociedade, pelos outros, e nós apenas reproduzimos? Se a beleza é uma questão de gosto e varia conforme a pessoa, como é que Shakespeare é considerado belo já há mais de cinco séculos? Como é que a Odisseia é considerada bela desde a Grécia Antiga? Se a beleza é uma questão subjetiva, como é que há tantos consensos? Se a beleza é uma questão subjetiva, por que a gente pode estudar música e estudar arte? Será que a beleza, então, é uma questão racional? Será que, pela razão, nós conseguimos encontrar padrões de beleza que se repetem por toda a história? O que é, então, um belo? Nesta aula, nós faremos uma breve introdução aos conceitos básicos e às ideias básicas dessa área magnífica da filosofia, que é a área da estética. Vamos lá! Nesta história Alexander Baumgartner foi o primeiro, no século XVIII, a criar esta disciplina, esta área da filosofia, que nós chamamos de estética. Mas foi depois, Kant, e mais pra frente, Hegel, quem colocou, quem refletiu sobre a arte de maneira autônoma e separada das outras esferas da metafísica, das outras esferas da ética. Veja, estética vem do grego aesteses, que significa sensações ou sentimentos. A estética é a área da filosofia que estuda as nossas sensações, os nossos sentimentos, a produção, as produções das nossas sensações, produções artísticas ou produções não artísticas também, a relação das nossas produções das sensações com a ética, com a moral, com a metafísica, tudo isso é estudado pela filosofia. Olha, por exemplo, esse quadro do Andéa Mantenha, a crucificação, um grande quadro da época do Renascimento. Nesse quadro, você vê nobreza, dignidade e compaixão mostradas nos momentos mais difíceis da vida humana. Quer dizer, esse quadro mostra como a arte pode despertar em nós a beleza, mesmo dentro da tragédia. Olha o que as sensações podem fazer conosco. Agora você está vendo uma outra pintura do Delacroix, você vê aí uma cama de um artista em toda a sua desordem. A arte, além de mostrar a beleza no trágico, como no quadro anterior, a arte também pode mostrar a beleza em algo que não possui beleza. Quer dizer, aqui é a beleza no caos particular do Delacroix. O Delacroix falou sobre essa pintura. Veja como esses lençóis mostram os tormentos da pessoa que aqui estava. Aqui ele transforma a cama como símbolo da condição humana. Então veja o poder que a arte, que as sensações podem despertar em nós hoje. Se você pensar na história da arte, é curioso como lá no passado as pessoas não distinguiam arte de utilidade. Veja, a arte rupestre, as pessoas pintavam coisas na caverna, segundo a maioria das interpretações, para facilitar a caça. Então a arte tinha um fim prático. A arte tinha um fim útil. Quando você chega na Grécia Antiga, os gregos tinham a palavra tecne, técnica. E a tecne referia-se à arte, porque os gregos não faziam distinção entre o artista e o artesão. Para um grego, um cara que faz uma pintura e um artesão que faz um objeto, estão no mesmo lugar, estão no mesmo plano. Não havia na Grécia Antiga distinção de arte e utilidade, distinção entre técnica e arte, entre belas artes e artesanato. Como não havia, para muitos gregos, a distinção entre o belo e o bom. Para muitos gregos, uma ação boa é uma ação bela. E um homem belo é um homem bom. É como Aquiles, bom e belo. Para os gregos, havia uma coincidência entre o belo e o bom, entre ética e estética. Vamos pensar, por exemplo, que reflexões que Platão, lá na Grécia Antiga, nos traz sobre a estética. Veja, é muito interessante você perceber que o Platão, em vida, quando ele, Platão, era vivo lá na Grécia Antiga, ele viu o nascimento dos primeiros retratos. E na obra de Platão, A República, há noções diferentes sobre a arte. Por exemplo, há uma parte da arte, a música, a dança e a arte egípcia, por exemplo, que o Platão dá uma salvada, vamos dizer assim. Para o Platão, a dança, para o Platão, a música, podem contribuir para favorecer os nossos corpos, disciplinar os nossos corpos. A música, a dança, poderia nos ajudar a educação, a harmonia, esse tipo de coisa. Mas há em Platão uma condenação forte. Há arte, como o retrato, que faz uma cópia. Aqui você está vendo a cama do Van Gogh. Esta cama, na visão de Platão, é uma cópia da cama real, que, por sua vez, já é uma cópia da cama ideal, do mundo das ideias. Se, para Platão, há um mundo sensível, o mundo da sensibilidade, e o mundo inteligível, o mundo das ideias, a arte que copia, que faz a mímese, ela é a cópia de um mundo que já é uma cópia. Então, a arte é um engano. A arte é uma mentira. A arte nos iluda. Esta arte que copia é uma ilusão. Da mesma maneira, Platão expulsa os poetas da sua cidade ideal. Por que Platão expulsa os poetas da cidade ideal? Porque o Platão fala que o poeta é como um sofista. Os sofistas, na Grécia Antiga, na visão de Platão, eram pessoas que enganavam as pessoas com a sua retórica, com seus discursos, com a sua fala. Eram líderes políticos que enganavam as pessoas. E, para o Platão, a poesia pode exercer a mesma coisa. Nos ludibriar, enganar, falsear as nossas sensações. Então, o Platão tinha um grande medo da arte como algo que oculta a realidade, que nos engana, que nos tira das coisas que são verdadeiras. Porque beleza para Platão, ele coloca isso naquele livro, O Banquete, é o que nos conduz ao suprassensível. Beleza para Platão é aquilo que nos mostra algo além do que está nas nossas sensações. Algo além desse mundo. Algo que nos remete ao mundo das ideias. Isso é beleza para Platão. E, claro, que Nietzsche, que era um grande crítico de Platão, vai ver nisso. Nietzsche vê na visão de Platão uma depreciação da vida, uma depreciação da alegria, uma depreciação das nossas sensações. Já Aristóteles tem uma visão bastante diferente da do Platão, como de costume. Aristóteles tem um livro chamado Poética. Poética vem de poieses. Poieses significa criação. É a invenção. De frente da praxis, da prática, da ação, da política, da ética, poieses refere-se à criação. E nessa obra, e várias outras, o Platão, o Aristóteles discorda do Platão. Se Platão diz que a imitação é uma mentira, Aristóteles diz de maneira nenhuma a mímese. A imitação é uma das coisas que distinguem o ser humano dos outros animais. O ser humano é capaz de imitar e aprender técnicas com os outros animais. O ser humano imita. E a imitação é parte do aprendizado. Toda criança imita, não é? Toda criança adora imitar animais, adora imitar os mais velhos. A imitação é um estágio importante do nosso aprendizado. Não é a mentira, não é a falsidade, como dizia o Platão. E o Aristóteles enxergava, por exemplo, na tragédia, os textos do Aristóteles sobre comédia se perderam, mas os textos do Aristóteles sobre tragédia, ele fala que a tragédia tem uma função de nos purificar. Purificação em grego, catarse. Sabe quando você vai, você assiste um filme muito legal, e aquilo te emociona, você chora, se envolve, e sai daquele filme se sentindo melhor? Sabe quando você vai no estádio de futebol, e se envolve, e grita, e sai dali purificado? É isso que é a catarse, a purificação. Aristóteles diz que a tragédia grega que nos envolve, ajuda a nos purificar, ajuda a nos fazer nos sentirmos melhor. A tragédia, a arte, tem uma função educativa em Aristóteles. Veja, e há muitas relações entre o bom e o belo para Aristóteles. Muito embora, para Aristóteles, para você ser bom, você tem que praticar bem, você tem que agir de maneira boa. E ao passo que o belo é algo que você contempla. Então há uma diferença entre o bom e o belo. O belo é contemplação, a ação boa é ação. Mas o belo e o bom estão ambos na moderação. A virtude, boa e bela, está nessa ação moderada no meio termo. Então Aristóteles já nos traz uma visão distinta de Platão. Bom, já entrando no finalzinho do Império Romano e na Idade Média, o filósofo cristão São Tomás de Aquino vai falar numa emanação de Deus, da beleza verdadeira. Santo Agostinho falará na beleza como algo que vem exatamente de Deus. São Tomás de Aquino concorda de que a beleza é a face visível desse poder de Deus, mas São Tomás de Aquino é muito importante para a história da arte, do pensamento estético, porque o São Tomás de Aquino é o primeiro que começa a ver uma autonomia da arte. Embora São Tomás de Aquino ache que a beleza, claro, vem sobretudo de Deus, São Tomás de Aquino começa a falar que as coisas têm uma beleza em si própria. Começa a criar uma ideia de autonomia da arte. E aí no Renascimento, Leonardo da Vinci fala lá nas coisas belas, fala lá nas belas artes como as coisas mentais. Então no Renascimento começa a haver uma distinção, que a gente estava falando agora há pouco, entre artesão e artista, entre técnica e arte. No Renascimento começa e só começa, tá bom? Não se concretiza ali. Uma distinção entre as belas artes que você produz para que elas sejam bonitas e as técnicas que você faz para serem úteis. Lá no século XVIII, no Iluminismo, na enciclopédia do D'Alembert e do Diderot, eles já vão falar que a arte tem como objetivo a beleza, ao passo que o artesanato tem como objetivo a utilidade. Então essa distinção entre técnica e arte começa a se formar ao longo da Idade Moderna. É curioso você pensar, fazendo um salto, só para a gente pensar um pouquinho, que hoje a gente está voltando, porque veja, no século XX nasceu com força o design. A ideia do design é fazer coisas úteis que sejam também belas. Há na contemporaneidade um reencontro entre beleza, entre artesanato e arte, entre técnica e beleza. Isso que era junto lá na Grécia Antiga, voltou a se unir na contemporaneidade. Mas havia na Idade Moderna, ainda há um grande debate sobre isso, ainda ficando na Idade Moderna. Porque é o seguinte, a gente fala que a beleza é subjetiva, e é na Idade Moderna que surge essa ideia de subjetividade. A gente fala que a beleza depende de cada um, cada um tem sua ideia de beleza, mas há grandes consensos. Quer dizer, Shakespeare é considerado belo nos últimos cinco séculos, e o mundo mudou muito nos últimos cinco séculos. Homero, a Odisseia é considerada bela há mais de dois mil anos, e a gente mudou muito. Livros religiosos, como a Bíblia e o Alcorão, são considerados belos, mesmo por quem não acredita. Então, se beleza é uma coisa tão subjetiva, por que tem obras que há tanto tempo são consideradas belas? Então havia esse debate na Idade Moderna. Um grupo de pessoas, um grupo de filósofos mais ligados ao racionalismo, como Molière, como Rameau, vão dizer que, na verdade, é porque a gente encontra nessas obras de arte uma razão. Na verdade, essas obras de arte, elas transcendem tanto tempo, quer dizer, elas são consideradas belas por tanto tempo, porque a gente encontra nelas algo de universal. Ao passo que há uma posição mais empirista, por exemplo, ligada a David Hillman, que vai falar que não, que toda arte não é uma questão de razão. É uma questão de que a arte, ela excita os nossos sentidos, ela excita nossas sensações, e os especialistas em arte são aqueles que melhor conseguem pensar e trabalhar essas sensações. Então havia esse debate, por que tanta gente acha arte bela? Por que apesar do gosto ser tão subjetivo, tem coisas que todo mundo acha bonito em tantas épocas, ou que muita gente acha bonito? Então havia esse debate. Aí é o Kant quem tenta solucionar esse debate. Quando Kant falar, pois é, esse debate existe. Por exemplo, a música. A gente pode escrever uma tese de doutorado, existem muitas sobre uma música. A gente pode estudar uma música, a gente pode refletir sobre uma música. Podemos estudar, refletir, pensar sobre arte. Então, diz o Kant, gosto se discute, sim. É possível discutir o gosto? Eu posso discutir com você sobre um livro, sobre uma música, sobre um poema. Mas, mesmo assim, eu não consigo dizer por que é bonito. Mesmo assim, o juízo de gosto não dá conta de explicar o porquê. Então, há, nessa coisa do gosto, da estética, da beleza, uma união entre razão e gosto, e imaginação, e sentimento, ou, como dizia o Kant, um livre jogo entre o entendimento e a imaginação. Então, Kant mostra, no seu texto, sobre a crítica do juízo, no texto que ele fala sobre o juízo de gosto, como o gosto, a beleza, está exatamente nesse intermédio entre as sensações e a razão. A gente tenta racionalizar a beleza, mas a gente não consegue. A gente pode universalizar o nosso gosto, a gente tenta universalizar o nosso gosto, tenta universalizar, tenta explicar o porquê da beleza, mas, no final de contas, a gente se frustra. Por isso que o Kant vai falar no belo como a finalidade sem fim. Quer dizer, a beleza, ela não tem um fim fora dela mesma. Quando você contempla algo belo, a função do belo é o próprio belo, uma finalidade sem fim. A função da beleza é a própria beleza e não algo exterior a ela. E o Kant fala também sobre uma das coisas mais maravilhosas que é o sublime. Então, agora você está vendo uma pintura de Caspard de Friedrich. O nome dessa pintura é O Caminhante sobre o Mar de Névoa. É uma pintura ícone do que depois será o romantismo. O que essa pintura tem a ver com o sublime? O que é o sublime? Então, vou te dar exemplos para ficar claro para você. Por exemplo, a matemática pode te dar o sentimento do sublime quando a matemática fala para você de números, cálculos e possibilidades infinitas. A matemática te dá essa sensação de grandiosidade que faz você se sentir pequeno. Então, isso é o sublime. Um vulcão, uma tempestade ou um Mar de Névoa, como está nessa pintura maravilhosa que você está vendo, nos passa a impressão de sublime. Quer dizer, a potência infinita do universo, do cosmos. Esse universo tão grande que violenta a nossa imaginação. O sublime, a sensação de sublime pode nos causar temor, horror. Pensa num precipício imenso, o gigante que faz você se sentir pequeno. É o sublime te causando temor. Agora, pensa numa catedral gótica gigantesca. É o sublime te causando admiração, grandiosidade. Pensa num palácio com pedras preciosas. O sublime te causando a noção de magnífico, de enorme. Por isso que quando depois Schopenhauer falará sobre o sublime, ele falará exatamente do sublime, essa força que nos esmaga e nos faz perceber a nossa própria pequenez, da nossa vontade individual diante da vontade que é a essência da natureza para Schopenhauer. Já Hegel, nas suas preleções sobre a estética, falará da arte como a manifestação de uma ideia. Quer dizer, da arte como um interior que busca exteriorizar-se. Para Hegel, a gente só pode falar em beleza quando a gente fala das produções do espírito humano, das produções humanas. Não podemos falar em beleza na natureza, trata-se aí de outra coisa. Só merece o adjetivo de beleza aquilo que é uma criação do espírito humano. É o interior, a ideia, buscando uma manifestação sensível, nas sensibilidades. Por exemplo, eu tenho este interior, esta ideia, e eu vou esculpir alguma coisa. Quando eu vou à rocha esculpir, o meu interior tenta se manifestar no exterior, naquela rocha. Aí eu faço uma escultura daquilo que estava dentro de mim e aquilo que eu exteriorizei, que eu materializei na rocha que eu esculpi, volta para nós. Então, é a coisa da dialética, não é? Eu faço uma pintura, então algo de dentro de mim sai de mim e faz aquela pintura maravilhosa. E depois aquilo volta a nós, a excitar a nossa sensibilidade. Esse interior que busca se exteriorizar. Agora você está vendo aí uma pintura que é o retrato de Nicolás no Rembrandt. Hegel, aliás, cita muito a arte holandesa que ele adora. Aqui você vê um rosto envelhecido, cheio de pesar e sabedoria, a beleza de um rosto tão singelo que nos faz ver através da alma. Aqui você vê a arte triunfando sobre a vida, sobre a natureza. Aqui você vê que a arte não é só uma imitação das coisas, como se dizia antigamente, como Platão tinha dito, a arte para Hegel é superior à própria natureza, porque a arte nos mostra coisas além. Por isso que quando Hegel vai falar na história da arte, nas três etapas da arte, a simbólica, a clássica e a romântica, o Hegel verá na história da arte a ideia triunfando. Como assim? Os artistas egípcios e mesmo muitos artistas gregos, quando faziam uma escultura, tentavam exteriorizar a ideia, tentavam exteriorizar as suas coisas, mas havia aí alguma falha. muitos gregos, muitos egípcios sobretudo, achavam que a estátua era o próprio Deus. Quer dizer, achavam que aquela manifestação sensível era a própria ideia. Ao longo da história da arte, a gente vê cada vez mais a arte manifestando uma ideia, quer dizer, manifestando algo para além dela, como vimos agora no Rembrandt. Quer dizer, você vê a arte, mas a partir dela você vê coisas além. Então a arte, ao longo da história da arte, a arte vai se desprendendo, vai se desvinculando deste mundo sensível e vai se aproximando do que o Hegel vai chamar de absoluto, de Geist. Agora você está vendo aí uma catedral gótica, a catedral de Notre Dame. Para Hegel, a catedral gótica mostra então essa evolução da arte que eu estou falando para você. A luz da catedral lembra que o homem tem necessidade de algo que não pode ser dado a si pela natureza, que ele tem algo demais, ele precisa de mais. A arte cada vez mais, para Hegel, com a sua evolução, ela tem uma função fora dela mesmo, extraestética. A arte fornece formas concretas e cada vez mais efetivas de liberdade. O belo é essa manifestação desse espírito, desse Geist, dessa ideia dentro de nós. Mas é curioso pensar que na obra de Nietzsche, por exemplo, você verá noções sobre a estética absolutamente diferentes da do Hegel. Se para Hegel, a arte é a manifestação da ideia, da razão, da racionalidade, da evolução, para Nietzsche, a arte, ela deveria expressar mais a nossa subjetividade, o nosso impulso vulcânico de criação. Nietzsche vai denunciar na origem da tragédia, como a nossa sociedade tem valorizado muito ao longo da história o que Nietzsche chama de Apolíneo. Lembra que Apolo era o deus grego da medida, do equilíbrio, da racionalidade. E nós devemos revalorizar o nosso lado de onisia com a pulsão, a criação, o desejo, a loucura, a arte como aquilo que extrapola a razão, como Schopenhauer já colocava, a arte como aquilo que vai para além da racionalidade e não como expressão da racionalidade. O Nietzsche elogiava muito uma obra que é a obra de Brunoleschi, que você está vendo aí, que é o famoso Palazzo Pitti de Brunoleschi. É um exemplo da obra de arte como a lei da própria vida, aquilo que transforma um homem em mestre do caos. O artista dionisíaco, tal como Dionísio, que era o deus da loucura, do caos, do desejo, do êxtase, da dança, o artista dionisíaco, cheio de necessidade de destruição e criação, é o grande transfigurador da existência, que embeleza e aceita o mundo, em vez de extrair dele uma negação da vida, como havia feito Platão, ao, por exemplo, expulsar os poetas da sua cidade. Por isso que Heidegger, muito influenciado por Nietzsche, fala da obra de arte como algo que revela o mundo, como algo que desvela o mundo, é difícil explicar essa ideia de arte em Heidegger, mas é fácil entender, eu acredito, pelo menos. Quando você vê uma obra de arte, ela às vezes não revela algo sobre o mundo, sobre a natureza, sobre o seu encontro, sobre quem é o homem, sobre como são as coisas. A arte em Heidegger é um desvelamento do mundo, que tira o véu do mundo, que revela o mundo e que apresenta o mundo a todos nós. Por isso que a arte, às vezes, ela faz a gente sentir coisas que era para a gente sentir todos os dias e esqueceu de sentir. A arte faz a gente ver direito coisas que, na verdade, a gente vê todos os dias, mas deixa de ver. A arte nos faz enxergar o que todo dia a gente vê, mas não enxerga. A arte nos faz perceber o que todo dia a gente vê, mas não percebe. A arte revela, desvela o mundo na visão de Heidegger. E no mundo moderno, contemporâneo, as coisas vão mudando, né? Por exemplo, com o surgimento da arte moderna. Com o surgimento da arte moderna, com a modernidade, com o modernismo, a arte deixa de ter aquele referencial. Porque, em boa parte do século XIX, a arte boa era a arte que sabia reproduzir, era a arte que sabia copiar a realidade. Bom, no modernismo, as pessoas começam mesmo a pensar, será que aquela arte que a gente chama de realista, ela é mesmo realista? Será que a arte que nós chamamos de realista, ela copia mesmo a realidade? Quando você vê, por exemplo, uma pintura impressionista. Estão aparecendo aí algumas pra vocês agora. Quando você vê, por exemplo, uma pintura impressionista. Os impressionistas, eles se questionam. Será que a realidade pra nós, ela é tão bonitinha e fechadinha como mostravam os realistas? Ou será que a realidade parece mais um quadro impressionista ou expressionista? Quer dizer, quando você vê o real, você vê tudo bonitinho e fechadinho? Ou será que o seu pensamento influencia muito a sua visão sobre o real? Russell, um dos mestres da fenomenologia, falava exatamente isso. O homem, ele tem dentro dele uma fé originária de que o que ele vê com os olhos dele é o real. Mas se você começar a pensar, você verá que a sua visão de realidade é muito influenciada pela sua própria subjetividade. Veja, no passado, tem muitos estudos hoje de história das cores, várias cores que nós enxergamos hoje não temos relato no passado. A maneira como a gente vê a realidade é muito influenciada pela nossa subjetividade. Aqui você está vendo um quadro famoso sobre isso do René Magritte. O nome desse quadro Isto não é um cachimbo. C'est ce n'est pas un pip. Isto não é um cachimbo. Isto não é um cachimbo. É uma pintura de um cachimbo. A gente, às vezes, confunde a pintura com a realidade, a representação com a realidade. É verdade, professor. Às vezes, a gente vê filmes, vídeos e confunde isso com o real. Sim, mas eu acho que a coisa é mais profunda do que isso. A maneira como você vê as coisas é muito influenciada pela sua subjetividade. Então, talvez, isto não é um cachimbo. Isto que você está vendo agora não é uma videoaula. É o que a sua mente construiu sobre uma videoaula. Bergson dizia exatamente isso. O nosso olhar preenche o espaço. Ele preenche o tempo. A verdade é que tudo que a gente vê é muito fugidio, é muito rápido e o nosso olhar preenche. É por isso que uma fotografia não é uma mera representação direta do real. Porque, veja, nem o que você está vendo com seus olhos agora é o real diretamente. A fotografia, ela fixa um instante, ela fixa um momento, ela seleciona, ela tem uma cor específica. Não podemos confundir a pintura do cachimbo com o próprio cachimbo. Não podemos confundir as representações do real com o próprio real. Veja, então, na modernidade, a pintura deixa de ter que se referir a se referir diretamente à realidade. A pintura deixa de ter que se referir diretamente à beleza. o movimento dadaísta, por exemplo, muito ligado ao nome de Marcel Duchamp, ele surge durante a Primeira Guerra Mundial nesse contexto. O movimento dadaísta tem como uma das suas obras de arte, por exemplo, essa que você está vendo aí agora, a fonte do Duchamp. Professor, mas isso é apenas um mictório. Ora, mas aí existe uma ideia fundamental de que a beleza está morta. A beleza está morta nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Dez milhões de mortos naquele período, destruição, morte. Na Primeira Guerra Mundial foi o momento em que a civilização mostrou seu potencial destrutivo, em que a tecnologia, a razão, mostrou como ela poderia ser destrutiva. A Primeira Guerra Mundial é o momento em que acaba aquela utopia iluminista de que quanto mais razão, quanto mais ciência, mais felizes nós seríamos. O dadaísmo, agora você está vendo uma outra obra de arte dadaísta, a Mona Lisa com o bigodinho do Duchamp, o dadaísmo é isso, um protesto, um protesto radical que nos choca, violento, contra a beleza, contra a racionalidade ocidental. Colocar um bigode na Mona Lisa é caçoar de Leonardo da Vinci a essência da nossa racionalidade ocidental. É mostrar como a nossa racionalidade ocidental pode se tornar podre e destrutiva de muitas maneiras. Sem contar o que nós temos hoje da reprodução em massa da obra de arte. Veja, se eu começo na minha casa, para os meus amigos, a tocar uma música, meus amigos estão vendo ali o aqui e agora da arte, a sua expressão que o Walter Benjamin chamava de a aura da arte. A arte tem uma aura, uma expressão. Quando eu pego essa música e reproduzo ela 60 milhões de vezes no YouTube, a arte perdeu a sua aura, perdeu o seu aqui e agora. Tudo que nós vemos é uma reprodução técnica que pode ser manipulada. Walter Benjamin falava que com a reprodutibilidade em massa da obra de arte, ela perde a sua aura, quer dizer, sua expressão, seu aqui e agora. Veja, se você for até a Itália e ver o Davi do Michelangelo, agora você está vendo aí na imagem o Davi do Michelangelo, se você for lá ver o Davi do Michelangelo, você vai ver o Davi que o Michelangelo pôs à mão, que o Michelangelo martelou. Agora, você está vendo o Michelangelo, o Davi do Michelangelo aí, numa tela de computador ou de celular. Perdeu a aura. Não é este o Davi que o Michelangelo pôs à mão. Isso é uma foto e você costuma confundir a pintura do cachimbo com o cachimbo. Mas, quando você vê a obra do Michelangelo numa tela de computador ou de celular, não tem a aura, não tem a expressão, não é o Davi que o Michelangelo colocou à mão. Veja, então há essa separação entre arte e expressão causada pelo que o Adorno e o Horkheimer chamarão de indústria cultural. Essa reprodução em massa da arte e a arte começa a ter que servir ao mercado. A arte começa a ter que servir aos propósitos mercadológicos. E isso é uma crítica que eles fazem. Porque lembra que para o Kant a arte tinha que ter um fim em si mesma? Agora, quando a arte tem que ser produzida para um mercado, ela deixa de ser uma finalidade sem fim. Ela passa a se moldar ao gosto e ela perde muito do seu potencial. Hoje nós temos no Brasil, que foi feito na época do Collor, a chamada Lei Rouanet. Para quem não sabe, o que é a Lei Rouanet? Vou falar de uma maneira simplista, para você tentar entender de maneira geral. Eu coloco embaixo links para você entender melhor o que é isso. Mas basicamente, empresários conseguem ter descontos e impostos se aquele dinheiro deles foi investido em artes, em teatro, em peças, em museu. Então é uma ideia que a princípio parece interessante. Porque você pega um dinheiro que o empresário pagaria no imposto, que o Itaú pagaria no imposto, e você redireciona esse dinheiro para a arte. Um artista entra com um pedido e ele consegue. Só que temos um problema que aconteceu muito nos últimos dez anos no Brasil, e hoje algumas tentativas de solucionar isso, vamos ver como é que fica, mas que muitos empresários só acabavam dando dinheiro, muito dinheiro só acabava indo para grandes eventos. Quer dizer, em vez desse dinheiro da Lei Rouanet ser usado para financiar artistas independentes, novos, os empresários acabavam usando esse abatimento de impostos para fazer publicidade. Então ele financia o show de um grande artista, de um grande grupo, para, quer dizer, fazer publicidade com esse dinheiro em vez desse dinheiro ser redirecionado para a arte. Quer dizer, nós temos aí exatamente o problema que o Adorno e o Horkheimer colocaram da obra de arte sendo usada para fins mercadológicos, para ganhar dinheiro e que isso para eles pode nos levar a alguns problemas. Então veja, a arte moderna surge com essa noção de transgressão, ela surge com essa noção de rompimento com o passado, de tirar os referenciais da arte. Quer dizer, a arte não precisa referir-se a esta realidade, ela pode referir-se a uma abstração, a uma impressão, a uma expressão. São coisas interessantes da gente pensar. E como é que fica hoje? Vou falar de dois filósofos conservadores. Um conservador francês chamado Luc Ferri, ele acredita que há hoje um esgotamento dessa ideia de arte moderna, porque a arte moderna surgiu no passado para transgredir, para criticar e na época foi muito importante. Mas o Luc Ferri pensa que hoje a coisa acabou virando para muita gente uma transgressão pela transgressão, uma revolta pela revolta. Luc Ferri acha que a arte teria que recuperar a ideia de beleza e não mais apenas a ideia de chocar, de transgredir. Outro filósofo conservador, o inglês Roger Scruton, tem um filme dele aqui no YouTube que você acha gratuitamente que ele fez com a BBC, se não me engano, que é um filme chamado Beleza Importa. Você encontra facilmente aí no YouTube. Eu discordo de muitas coisas que ele fala, mas é claro, não é porque eu discordo que eu não reconheço que ele é genial, que ele fala muitas coisas interessantes e que eu aprendi muito com essa aula. A gente pode aprender muito com coisas que a gente discorda. O Scruton tem uma ideia muito parecida com a do Luc Ferri, de que a arte rompeu com a ideia de beleza, ela não busca mais ser bela e isso é um problema. Quer dizer, hoje a arte, pra ele, virou a transgressão pela transgressão e isso pode nos levar a problemas. Aqui você vê uma das artes que ele usa como exemplo, que é uma arte de Sarah Lucas, chamada Ao Natural, de 1994. Pra ele, é uma arte que profana a beleza, é uma arte que atenta contra a beleza e ele quer uma recuperação dessas coisas todas. Esses dois filósofos que eu citei são conservadores. Eles querem recuperar algo, conservar algo do passado que não se perdeu, mas que teria perdido alguma substância. Mas a minha pergunta é, será que é possível fazer o que eles estão propondo? Da arte recuperar a beleza como no passado? Será que nesse mundo que o Bauman chama de mundo líquido, da transformação, da rapidez, da velocidade, da inovação, será que neste mundo é possível recuperar aquela ideia de beleza? Será que nesse mundo onde a gente valoriza tudo que é novo, tudo que é transformador, dá pra recuperar aqueles ideais estéticos eternos? Veja, o Scruton fala muito sobre a arquitetura de hoje, que é uma arquitetura pra ele descaracterizada, lisa. Será que dá pra gente com os métodos capitalistas, com as demandas capitalistas, fazer uma arquitetura como aquela de antigamente que permanecia por séculos? Será que a única, ou será que a única arquitetura que podemos fazer hoje é essa mais rápida, que se destrói mais rápido, que é substituída? Agora você vai ver uma fotografia de Ai Weiwei, aquele famoso artista chinês, crítico da ditadura chinesa. Olha a fotografia. Na fotografia, você está vendo ele quebrando uma cerâmica clássica da China. Se essa cerâmica que ele está quebrando é verdadeira ou não, não é uma questão que nos importa. Mas o que o Ai Weiwei está dizendo aí é o oposto do que disseram Scruton e Luc Ferri. O que o Ai Weiwei está dizendo é que não, não podemos retomar o passado. não podemos recuperar as antigas ideias de beleza, como Scruton e Ferri querem, porque aquela antiga ideia de beleza já está morta. Porque hoje não há nada interno que defina uma obra como obra de arte como havia no passado. E o que você pensa sobre todas essas coisas? Eu fiz uma passagem rápida por vários filósofos, claro que eu poderia fazer um vídeo de horas sobre cada um deles, mas eu quis dar para vocês uma noção geral da história do pensamento estético para você começar até alguns questionamentos. O que é o beleza para você? De todos esses pensadores, o que mais te tocou? O que você mais sente quando você pensa no belo, nas sensações? O belo é apenas uma sensação? A beleza é algo que está nas coisas, está na natureza, uma propriedade na natureza ou uma propriedade da nossa mente? Ela é objetiva ou ela é subjetiva? Ou ela está no meio do caminho dos dois, como dizia o Kant? O que você pensa? Espero que vocês tenham gostado da aula. como sempre vou ler e sempre que possível responder a muitos dos seus comentários. Se você tiver interesse no Enem ou em outros vestibulares, eu peço para você buscar o nosso site, Se Liga Nessa História, onde a gente tem um curso completo de humanas, geografia, filosofia, história, sociologia, atualidades, pensando no seu vestibular. Então, se você está buscando o vestibular ou conhece alguém que está buscando o vestibular, eu ficaria muito feliz se você indicasse o nosso site. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima!